Para você ligado aqui na TV Assembleia, seja muito bem-vindo. Está começando agora o programa Frente a Frente. Em discussão, um tema, um assunto que mexe, que interfere no dia a dia do cidadão. Hoje nós vamos debater os desafios do agronegócio. Nossos debatedores são os deputados estaduais Renato de Castro e também Lissauer Vieira. Sabemos que os dois são representantes de regiões carregadas, vamos assim dizer, de agroindústria, né? Rio Verde, lá no sudoeste do estado, Goianésia, na região do Vale do São Patrício. Por isso, o convite aos dois para debaterem esse tema. A gente começa perguntando aos senhores quais são os desafios do agronegócio em Goiás diante dessa crise econômica que está instalada aí. Quem gostaria de começar? Olá, Murilo, Renato, deputado Renato de Castro, é um prazer estar aqui no programa Frente a Frente para debatermos o agronegócio, um tema de relevância para a nossa sociedade, principalmente para o estado de Goiás. Como você falou, os desafios do agronegócio, eu vejo que o agronegócio é o, não só o agronegócio, como a agroindústria no nosso estado, é o carro-chefe da economia do nosso estado e também do Brasil. E nós temos vários desafios, várias demandas a serem resolvidas, principalmente na questão da energia elétrica no nosso estado, a questão da infraestrutura, que haja visto, nós temos que elogiar o governador Marconi Peril por ter feito tantas recuperações de rodovias durante os seus primeiros quatro anos de mandato. O governador conseguiu fazer mais de 6 mil quilômetros de rodovias recuperadas e mais de 2 mil quilômetros de novas rodovias no nosso estado de Goiás. Nós sabemos que essa infraestrutura é fundamental para o crescimento do agronegócio no nosso estado. Mas não para por aí, nós precisamos de melhorias, nós precisamos de seguir nesse progresso, de continuar dando condições ao produtor rural, ao agronegócio, à agroindústria, ao pecuarista para poder buscar melhorias para o seu setor e buscar aumentar e melhorar a economia do nosso estado. Deputado Renato. Eu concordo com o que o deputado Lissauro colocou e gostaria de, paralelo a essas coisas que ele disse, a respeito de céu e infraestrutura, é bom também a gente salientar os investimentos do governo federal. Este ano dá ordem de mais de 180 bilhões, tanto para o grande produtor, o médio produtor, quanto para a agricultura familiar. E nós sabemos que o estado de Goiás está ancorado aí na agroindústria. A agroindústria que hoje responde por uma porcentagem grande do PIB do estado de Goiás e também do Brasil. Então, são problemas que a gente tem que debater, chamar a sociedade e colocar na mesa para poder cada dia mais essa agroindústria ajudar o nosso estado a crescer. Não só falando na questão do crédito que o governo federal disponibilizou para os produtores rurais, inclusive, nós temos que destacar aqui o esforço que a ministra Cátia Abreu vem fazendo para poder chegar a esse dinheiro realmente às mãos do produtor. Que na hora certa, né? Na hora certa. Porque a agricultura tem o timing, né? É lógico, nós temos o tempo. Nós não podemos ser reféns do tempo. E a ministra Cátia Abreu tem feito um trabalho muito bom em cima até das instituições financeiras para desburocratizar esse dinheiro e o dinheiro realmente chegar na mão do produtor na hora certa para poder fazer o seu plantio, para poder renovar o seu rebanho. Então, nós temos que destacar o trabalho que a ministra Cátia Abreu vem fazendo. Estivemos com ela junto com o presidente da FAEG agora nos últimos dias e pudemos ver que ela tem cobrado das instituições financeiras para poder esse dinheiro realmente chegar na mão do produtor. Porque antigamente era assim, Murilo, infelizmente era assim. O governo federal mostrava um grande número para o agronegócio mas o dinheiro não chegava até o produtor rural, até onde necessita por causa das burocracias que as instituições financeiras colocavam. E agora tem se trabalhado nesse sentido de poder desburocratizar e emprestar o dinheiro para esses produtores que são os que geram a riqueza e geram o grande PIB do nosso país. Mas será que liberou de verdade? O senhor, por exemplo, citou os 180 bilhões de reais. Tem muitos setores da produção reclamando que o dinheiro está travado, que a economia é em crise. Mas como o nosso novo colega que acabou de colocar, quer dizer, se distribuir, não é só colocar o dinheiro, né? Na verdade, esse dinheiro é um dinheiro que ele é emprestado e ele tem que retornar quem empresta quer receber de volta. É um dinheiro que é subsidiado, nós pegamos aí uma taxa de juros hoje que é menor do que a inflação. Então, se você pensar em termos reais, quase que o governo empresta sem juros, né? Porque o que paga de juros é a inflação corrói do dinheiro também. Então, quer dizer, é um dinheiro sem juros, exatamente para fomentar o crescimento. E emprestar 180 bilhões de reais para quem vai pagar esse dinheiro de volta é tarefa, é uma tarefa hercúlea. Mas, graças a Deus, a presidenta Dilma conta com a Cátia Abreu, que é uma ministra muito competente, que defende o agronegócio muito bem. E pontualmente você vê reclamações. Mas, de uma maneira geral, melhorou e melhorou muito, né, Lissauer? A gente vê isso aí, hoje é visível isso aí. E nós temos alguns passos para também podermos avançar no nosso país, que é a questão do planejamento de safra, o plano safra que o governo vem lançando ano a ano. E a ministra Cátia Abreu tem trabalhado para poder fazer um plano safra mais extenso, de cinco anos, para o produtor rural poder se preparar, poder se estruturar para trabalhar e saber que vai contar com aquele dinheiro. Além da desburocratização, de ser mais fácil de ter acesso ao dinheiro, que é um desafio muito grande, também nós temos a certeza que o plano safra de hoje, ele vai, nós sabemos que daqui cinco anos nós já temos o planejamento desse plano safra, para o produtor não ficar todo ano daquela forma. Ah, será que sai? Quando que sai? Quando que vai ser anunciado? Quando que não vai ser? Quanto que vai ter de dinheiro? Como que vai ser o nosso acesso a esse crédito? Nós precisamos de uma coisa mais certa e mais segura. Nós não podemos ficar refém deste tempo político, nós temos que ter o tempo do produtor, porque nós temos o tempo de plantio, a hora certa de plantar, e não podemos ficar aguardando o governo federal ou as instituições financeiras liberarem este dinheiro, este crédito, este subsídio, como falou o deputado. Essa questão do planejamento que o deputado está colocando aí é muito importante, porque a agricultura não é um... Ela exige um planejamento de longo prazo. Um cidadão para poder pegar uma terra e fazer ela virar uma terra produtiva, o investimento é muito grande, e não dá para fazer isso da noite para o dia, e nem se preparar a fazer todo o investimento necessário, e daqui um ano ou dois abandonar a atividade. Quer dizer, como é que você vai comprar um trator, vai comprar uma plantadeira, vai comprar um pulverizador, que hoje custa na casa, os tratores mais modernos aí, na casa de 200, 300 mil reais, às vezes até mais que isso, plantadeiras aí hoje mais de 200 mil reais, pulverizadores na casa de milhão de reais, uma colheitadeira hoje na faixa de 700, 800 mil reais. Então, quer dizer, é um investimento muito grande que o produtor faz. Se não tiver o planejamento de longo prazo, como é que o cara compra lá 2, 3 milhões de reais em máquina, planta, lavoura um ou dois anos, e aí o dinheiro depois começa a faltar e a infraestrutura não chega, e o que vai fazer com aquele mundo de máquina lá e o estoque de dívida muito grande lá no banco? Então, são coisas que o governo, graças a Deus, tem evoluído muito nessa parte de planejamento. Ainda não chegamos no ponto ideal, mas evoluiu. Avançamos bastante. Senhores, no início do debate, o deputado Lissau Evere, que aqui na casa preside a frente parlamentar do agronegócio, citou a questão da energia e da questão também da infraestrutura, como um dos principais gargalos do agronegócio aqui em Goiás. Eu pergunto, tem quanto tempo essa demanda? Dá para se calcular? A vida. Eu? Nós dois que temos na faixa de 40 anos, nós não conhecemos a agricultura sem esses gargalos. É verdade. Nós temos essa dificuldade há muito tempo. Eu milito. O meu pai está na agricultura aí desde o ano de 1979, foi um dos pioneiros no plantio de soja no estado de Goiás. E eu, desde 2001, estou nessa área também, nessa atividade, eu nunca consegui pegar uma fase boa, principalmente da CELG. A CELG realmente, na zona rural, vem travando o desenvolvimento do nosso estado. Infelizmente, nós temos que falar isso e olhar isso com olhos atentos para isso, viu, deputado? Eu acho que nós precisamos cobrar mais, estar mais atentos para esses investimentos da CELG. Agora, o governo federal, o ano passado, assumiu 51% das ações da CELG. Melhorou muito. Do ano passado para cá, eu posso dizer que evoluiu mais do que os últimos 10 anos no nosso estado de Goiás, principalmente na nossa região sudoeste. Melhorou muito. Nós temos muitos integrados lá que criam porcos e criam aves. E nós temos visto que parou um pouco a reclamação. Nós tínhamos muita reclamação na questão da energia. E agora está sendo dada manutenção em rede, estão sendo feitos os investimentos que são necessários para poder melhorar a energia elétrica no nosso estado. Precisamos avançar muito mais. Não estamos nem à beira do ideal ainda. Mas eu tenho certeza que com muito trabalho, com a nossa luta aqui também como parlamentares, e o governador Marconi Perillo, sabendo que o desenvolvimento do nosso estado depende muito do agronegócio, da agroindústria, depende muito do setor produtivo do estado de Goiás, eu tenho certeza que nós vamos evoluir na questão da energia elétrica no nosso estado para melhorarmos e termos dias melhores na energia elétrica que vai alavancar o desenvolvimento do nosso estado, com certeza. Se o deputado Lissauer citou que o pai dele está desde a década de 70, acho que o senhor pode citar também. Meu pai está desde a década de 60. Em 1965, Goianésia foi a campeã em produção de grãos no estado de Goiás. Em 65? Em 65. E naquela época, os problemas com armazéns eram absurdos. E naquela época, o que se produzia no estado de Goiás era arroz. E depois de lá para cá, a agricultura cresceu, floresceu o estado inteiro, cresceu muito. Rio Verde passou Goianésia, deixou Goianésia muito longe nessa área de grãos. Goianésia hoje concentra a produção mais na área de cana, seringueira e aí nós ainda temos a produção de leite. Só para completar aqui o que o deputado falou a respeito da CELC, que na fazenda nós precisamos de uma energia tão boa quanto na cidade. Porque às vezes tem muita gente que pensa que lá na roça talvez a energia faça menos falta, mas não faz. Hoje, aonde você cria frango, porco ou você tem atividade leiteira, se falta eletricidade é um problema gravíssimo. É um caos, né? É um caos, exatamente. Porque como é que você mantém o leite refrigerado, como é que você mantém uma granja refrescada, aquilo ali, todo o trabalho de um processo ali, uma leva de frango daquela pode morrer. O frango bote calor, né? Se não tiver lá o... Então, é muito importante isso. E eu fico muito feliz que o deputado de Sauer fala que o governador nosso agora resolveu olhar para a CELC, que tem 16 anos que ele é governador. E aí parece que até poucos anos atrás ele não dava tanto valor assim à CELC. Mas agora parece que a CELC está melhor, mas vamos longe do ideal ainda e a gente espera que continue nesse caminho. E que se não privatize a CELC, que se não nós vamos ter energia boa, só que é um custo muito elevado. O senhor concorda com essa declaração do deputado de Sauer de que nesses últimos tempos, esse ano, esses últimos dois anos, melhorou mais de 50% do que nós... O senhor concorda ou discorda? Concordo, concordo. Até dois anos atrás era um caos absoluto. E dois anos para cá melhorou bastante, sem dúvida. E há tendência de melhorias ainda? O senhor defende a privatização? Eu defendo que tem que continuar do jeito que está, porque foi só olhar para ela com carinho, o governo federal assumiu ela poucos dias atrás, já melhorou. Então, quer dizer, o problema dela era a gestão. Está provado porque melhorou. Se melhorou a partir agora da gestão do governo federal, vamos deixar do jeito que está, porque se se privatiza, o que acontece? Para ter um maior valor de mercado, você tem um preço muito alto de eletricidade. Então, o nosso medo é privatizar e a eletricidade subir demais. E o senhor defende a privatização? Eu defendo a privatização. Eu vejo que o caminho do nosso país e algumas estatais, algumas empresas que são geridas pelo poder público, o caminho é a privatização. Essa é a opinião minha, que nós temos que privatizar, porque você gerindo a empresa como empresa mesmo, gerindo privatizado como pessoas particulares, gerindo, eu tenho certeza que o trabalho será mais bem feito. Lógico que a empresa visa lucro. A empresa precisa ter lucro para ela continuar sobrevivendo. Mas é muito melhor, nós temos uma energia de qualidade com preço, que eu tenho certeza que não vai ser um preço de custo de energia fora dos padrões do nosso país, fora dos padrões que nós temos em todos os outros estados do nosso país. E nós temos essa energia de qualidade, nós temos como produzir mais, como gerar mais riqueza. E vamos ter a certeza de ter uma empresa que vai estar gerindo um negócio para nós e vai nos fornecer energia de qualidade. Nós tivemos essa prova aí, mais do que clara, na questão da telefonia no nosso país. Enquanto a telefonia no nosso país era gerida pelo poder público, vocês sabem que não se evoluía, não se avançava. E hoje nós temos tecnologia, nós temos modernidade na telefonia no nosso país, porque foi privatizada e as empresas que vão gerir, elas vão gerir com visão empresarial, com visão visando lucro, para poder oferecer um serviço de qualidade, mas também ter os seus lucros, colher os seus frutos disso daí. Senhores, só um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na TV Assembleia, com o programa Frente a Frente. Continue com a gente. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença, e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavandos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada pessoas com deficiência, ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Agentes políticos respondem por crimes de responsabilidade e improbidade administrativa. Quando comprovada a má-fé, a lei de improbidade pune o mau gestor, que perde a função pública e os bens adquiridos ilegalmente. Ele tem os direitos políticos suspensos, além de pagar multa e ficar proibido de receber benefícios e incentivos fiscais. As penalidades são aplicadas de acordo com a natureza, gravidade e consequências do ato. É o STJ no combate à corrupção e à impunidade. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Voltamos então com o programa Frente a Frente aqui na TV Assembleia. Estamos debatendo os desafios do agronegócio. Nossos debatedores, os deputados estaduais Lissal Elvieira, PSD, ele que é da Frente Parlamentar do Agronegócio, preside a frente aqui na casa. E também o deputado Renato de Castro, do PT. Esse é o momento onde um deputado faz a pergunta ao outro dentro do nosso tema Desafios do Agronegócio. Quem vai perguntar primeiro? Um tema hoje muito em pauta é a questão de meio ambiente. E a gente vê, assiste, essa equação. Zelado o meio ambiente, produção de comida barata na mesa do povo. Como é que... e o agricultor no meio desse fogo cruzado. Como é que os agricultores... O que nós podemos fazer para melhorar a imagem do agricultor para deixar de ser o grande vilão. Porque quando o Brasil bate recordes de produção, nós colocamos aqui já a agroindústria do estado de Goiás responsável por milhares e milhares de empregos aqui no nosso estado. Então, isso aí é o bonzinho. Mas tem gente que gosta de dizer, ah, porque estão jogando muito veneno nas plantas, nas plantações. E isso prejudica toda a cadeia alimentar. Então, gostaria de fazer, que o deputado fizesse para nós um paralelo aí entre produzir e não destruir o meio ambiente. É um grande desafio também. A questão ambientalista é você poder casar as duas coisas. Casar a produtividade, a produção de grãos e a produção de alimentos. E com responsabilidade ambiental. E essa responsabilidade ambiental, eu enxergo, eu como produtor rural também, enxergo que nós precisamos andar juntos. O meio ambiente com o agronegócio, com a produção de alimentos, a produção de grãos no nosso país. E para nós andarmos juntos, nós temos que equacionar isso daí. Não é só falar, ah, o Brasil, o estado de Goiás bateu recordes na produção, mas prejudicando o meio ambiente. Não podemos. Nós precisamos ter essa equação e trabalharmos juntos, ambientalistas, com o produtor rural. Porque o mundo precisa de alimentos. E o nosso estado de Goiás, ele soma muito para essa cadeia alimentar do mundo todo. A questão de defensivos agrícolas, que se usa nas plantações hoje, eu não vejo assim como coisas que são prejudiciais à saúde, até porque se fosse tão prejudiciais à saúde, o Ministério da Agricultura não iria liberar esses produtos para serem usados nos nossos grãos, na nossa plantação. Então, o desmatamento, a questão do desmatamento, nós temos um código florestal hoje, que foi aprovado lá no governo federal, que veio acabar com todas essas discussões. Foi muito discutido no ano passado, em anos passados aí, para poder chegar a um denominador comum e chegar a um código florestal que atendesse as expectativas de todos. Nós precisamos equacionar isso e tirar um pouco dessa imagem, como o deputado Renato Cassi falou. Essa imagem que, às vezes, o produtor rural é o grande vilão do meio ambiente no nosso país. Não é. O produtor rural tem que trabalhar com responsabilidade ambiental, mas também sabendo que ele precisa fazer, produzir cada vez mais e se investir em tecnologia, como tem investido todas as multinacionais, como tem investido uma empresa brasileira, que é a Embrapa, que é uma empresa de destaque no nosso país, que destaque não só no Brasil, mas para o mundo, com pesquisas agropecuárias, com tecnologias novas agropecuárias. E o produtor rural tem se munido dessas tecnologias, sempre com responsabilidade ambiental, para poder casar, equacionar a questão ambiental da produtividade de grãos e a produção de alimentos para o nosso mundo. Bom, agora é o senhor que vai dirigir uma pergunta ao deputado Renato Castro. Dentro dessa mesma linha, eu acho que o tema é importante para nós todos, deputado. E muito atual, né? Muito atual. É super recente, né? Lógico, lógico. E é um grande desafio do agronegócio equacionar a produtividade de grãos com a responsabilidade ambiental. E eu peço também a sua visão e o seu posicionamento sobre isso. Bom, o senhor colocou muito bem, gostaria de parabelezá-lo pela resposta. Como equacionar aumento de produção para uma população cada vez maior, cada vez com poder aquisitivo melhor e que se consome mais e zelar do meio ambiente. Então, quer dizer, hoje nós precisamos, para produzir mais, precisamos de aumentar a área e precisamos de aumentar a produtividade. As produtividades hoje são superiores à da década de 70 em mais de 100%. Quer dizer, hoje nós produzimos hoje, em média, grãos mais do dobro, no mesmo hectare de chão, nós produzimos hoje mais do dobro do que produzimos na década de 70. E como é que isso se deu? Então, avanço de tecnologia, principalmente na área da engenharia genética, não se precisamos de um desenvolvimento de sementes melhoradas, o aumento do uso de fertilizantes químicos e o aumento do uso de defensivos agrícolas, os herbicidas, fungicidas, inseticidas e tantos cidas que tem por aí. Então, o que acontece? Além do aumento da produtividade, nós precisamos também de aumento de área, porque só a produtividade não está sendo suficiente. Principalmente que nós temos aí hoje um país como a China, que hoje é o grande motor do mundo, que cresce e que tem fome. E que o Estado de Goiás está aí para poder suprir a fome dos chineses, naturalmente, produzir muito e ganhar muito dinheiro com isso, trazendo divisas para o nosso Estado, gerando empregos, gerando impostos. Então, o que acontece? Não dá para desprezar o aumento de produtividade, mas também não podemos desprezar a tecnologia dos recursos químicos. Isso é uma realidade. Eu acho que cada dia que passa, os cientistas vão fazendo defensivos agrícolas mais modernos. O que é mais moderno? É aquele que pega um espectro menor de agentes que ele prejudica, que no caso a praga, e que não prejudica tanto o meio ambiente. Vou citar, por exemplo, um caso que o senhor deve conhecer muito bem, do furadã. Era um veneno altamente tóxico, que se usava muito na década de 70 e 80, e que a gente usava aquilo para matar a cigarrinha. Só que além da cigarrinha, ele matava o resto de tudo. Tudo quanto é passa, o que chegasse perto morria. Então, quer dizer, hoje nós precisamos, os cientistas vão fazendo hoje venenos, cada vez mais específicos, só para aquele tipo de praga aí, que não se prejudica outras coisas em volta. Então, essa tecnologia é fundamental no avanço disso aí, mas nós não podemos esquecer que fertilizantes químicos farão parte do nosso cardápio por muitos e muitos anos ainda. Os transgênicos também, as sementes geneticamente modificadas, isso gera também no setor ambientalista aquela reação? E como o setor pode, se não, acho que o termo não é enfrentar, mas como é que o setor pode administrar isso? Olha, esse problema foi debatido muito no Brasil, quando começou a soja transgênica, isso há 7, 8 anos atrás. Hoje nós temos sojas geneticamente modificadas aí, resistente ao glifosato, que é a ARR, temos soja já resistente a certos tipos de pragas, como lagartas e tudo mais, que é a soja intacta que tem hoje. E temos já várias variedades de milho hoje que são totalmente resistentes, não só ao glifosato, que é o milho ARR, como também milhos resistentes a pragas, lagartas e tudo mais. Se não for assim, se não for essa tecnologia, se não for esses estudos das multinacionais, das próprias empresas brasileiras que têm investido nessa tecnologia, nós vamos perder em produtividade muito. Nós vamos cair a nossa produtividade. O Renato falou, a nossa produtividade hoje em um hectare é mais que o dobro da década de 70. Isso se deve à tecnologia. Nós não temos outra fórmula mágica a não ser a tecnologia e o incremento de produtividade que nós vamos conseguindo ao longo dos anos por melhorarmos cada vez mais a cultura das nossas terras, que vem cada ano, ano após ano, melhorando, com adubação, com toda a estrutura tecnológica que a gente usa. Então, essa tecnologia tem que ser bem aplicada. Essa tecnologia tem que ser bem usada nos momentos certos, nos momentos corretos. E eu não vejo que a soja, ou a semente, vamos dizer, a semente geneticamente modificada, ela prejudica a natureza e vem prejudicar também o ser humano. Pelo contrário, né? Ela faz é segurar. Se a semente é resistente, então a semente mesmo já faz o trabalho que o herbicida, o fungicida faria em cima daquilo ali. Então, você faz é economizar o defensivo. Você está evitando de usar o defensivo. Exatamente. Deputados, qual pode ser o papel da Assembleia Legislativa para se melhorar o agronegócio? O senhor, por exemplo, integra a Comissão de Agricultura aqui da casa, o senhor preside a Frente Parlamentar do Agronegócio. A Assembleia pode ter um papel até melhor do que já desenvolve? Com certeza. Nós temos que unir as nossas forças, não só na Comissão de Agricultura, a qual também faço parte como vice-presidente. O deputado Renato de Castro também participa da nossa Frente Parlamentar do Agronegócio. Nós precisamos estar unidos, juntos, não só com essas Comissões de Agricultura, mas também com a Comissão de Meio Ambiente, com outras comissões que são relevantes para o setor produtivo do nosso Estado. E também discutindo com entidades como a FAEG, que é uma entidade muito organizada e muito interessada em poder crescer o setor, e cobrar das autoridades competentes. Nós temos que cobrar do Governo do Estado, nós temos que cobrar das autoridades competentes melhoras para esse setor, porque é o setor que tem dado certo. Nós temos visto aí a crise no nosso país financeiro, que nós temos noticiado todos os dias, e esse setor do agronegócio é um dos únicos setores que tem dado certo e tem gerado números positivos na nossa balança comercial e também na geração de emprego no nosso país. tem que ser olhado com olhos melhores, tem que ser olhado com uma atenção especial e nós, como parlamentares, nós temos que estar cobrando, reunindo, dialogando, tratando de assuntos de interesse do setor produtivo do nosso Estado. O que o senhor pensa, deputado Renato? Concordo com o deputado Lissauer, usar toda a prerrogativa do nosso cargo, chamar as instituições, levar até o governador os anseios do agricultor, para que cada dia mais o nosso Estado possa crescer e escorar nesse pilar que nos momentos de crise é onde a economia brasileira se apoia e que a coisa anda. Nós tivemos até uma capa do Popular há uns 15, 20 dias atrás, salvo engano, falando das cidades imunes à crise, aonde a agricultura é muito forte, que o comércio ainda continua pungente, apesar da crise, que a geração de empregos continua e que a cidade parece que está imune, exatamente em virtude do agronegócio nessas cidades específicas ser muito forte. Porque, não sei se os senhores concordam, as decisões eminentemente são do executivo, mas boa parte da população, boa parte da cadeia produtiva, cobra dos deputados. É assim ou não? Nós somos representantes da população, principalmente nas regiões que a gente representa, eu, na minha região, o deputado Renato na região dele, mas nós temos um segmento, um setor que tem dado certo no nosso país, tem dado certo no nosso Estado. Então, nada mais justo que nós voltarmos os nossos olhos para esse setor e estarmos cobrando. Matérias que chegam aqui na Assembleia Legislativa que são de interesse do setor produtivo, eu acho que nós temos que olhar com bons olhos e aprovar. Agora, aquelas matérias que não são de interesse, nós temos que sentar com o governo de Estado, discutir e melhorar essas matérias para não prejudicar um setor que tem dado certo. O deputado é mais cobrado do que o executivo? Ah, com certeza. O deputado está mais perto do povo, né? O governador tem tanta coisa para fazer que ele fica mais lá no Palácio, despachando e administrando o Estado. E nós temos que estar aqui na Assembleia três vezes por semana, a nossa obrigação das sessões ordinárias, e nossa obrigação como deputado também é estar junto às bases e tendo contato com as pessoas. Então, naturalmente, esse contato com o público nos traz essa cobrança maior. Isso é natural e nós estamos lá para isso mesmo e vamos trazer aqui para a Assembleia os clamores da sociedade goiana. Deputados, esse é o momento para as considerações finais de cada um no nosso programa Frente a Frente. Deputado Lissal Vieira. Obrigado, Murilo, pela oportunidade mais uma vez de estar aqui discutindo com você, principalmente um tema de tão relevância para a nossa sociedade goiana. Agradecer ao deputado Renato Castro que fortaleceu mesmo, enriqueceu muito esse debate. Obrigado, parabéns pelas suas ideias, pelo seu idealismo pelo que você tem trabalhado. A gente tem visto que você tem sido um parlamentar exemplar, equilibrado e que sabe colocar as palavras nas horas certas. Parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado a todos os telespectadores e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Suas considerações finais. Nós, da mesma forma, agradecer ao Murilo, agradecer ao deputado Lissauro aqui que entende muito mais de agronegócio que nós, que vem de uma região produtora a mais forte do estado de Goiás e por que não dizer uma das mais fortes do Brasil. Então eu agradeço essa oportunidade de estar aqui aprendendo um pouco com vocês e falando com o nosso telespectador. Muito obrigado. Ok. Debatemos então os desafios do agronegócio aqui no Frente a Frente. Deputado Lissal Vieira, muito obrigado pela participação. Obrigado, Murilo. Tudo de bom. Muito obrigado. Deputado Renato Castro, muito obrigado. Valeu. Você pode continuar nos acompanhando aqui no Canal 8 da NET e também no site da Assembleia Legislativa l.geo.leg.br barra mídia barra tv. Muito obrigado por sua audiência e um grande abraço. e um grande abraço. E aí e um grande abraço. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri